E aqui no stand do Warner Play na CCXP, tenho o prazer de encontrar mais uma vez Fernando Mendonça, tudo bom? Eu mesmo, fala aí gente, boa tarde, boa tarde a todo mundo que tá assistindo, tudo ótimo e você, como é que você tá? Maravilha, tô feliz aqui, e eu não tô conversando só com você e também com vários outros personagens, porque Fernando Mendonça é dublador de muitos personagens, inclusive o Salsicha do Scooby-Doo, né Salsicha? Pois é meu filho, eu tô até um pouco rouco porque eu tava aqui na Comic Con e aqui a gente tem que gritar muito, compreendeu você? Mas é no grito que a gente ganha também E ó, Salsicha, tem muita coisa pra fazer aqui na Comic Con, eu vi muita comida por aqui, você já bateu um lanchinho, como é que foi? Olha, ainda não, tô morrendo de fome inclusive, o Scooby tá por aí, ele vai trazer algum lanche, mas ele tá falando que tá caro, viu? Ah é? Será que o Scooby tá por aqui, peraí? Olha lá, meu filho, vem cá Scooby Olha, o Scooby veio aqui também O Scooby, meu filho, você tá pesado, você comeu sem mim? É, comi Eu não sabia o que você ia fazer, quem faz é o Guilherme, meu irmão, meu amigo querido, mas enfim, é muita admiração Eu amo esse cachorro Vocês ficam brincando, né? De um fazer a voz do outro, porque assim, você faz a imitação do Scooby, tipo brincando, né? Eu conversei esses dias com o Wendel, daí eu tava lendo umas perguntas que os fãs fizeram assim pra ele, daí um fã mandou assim, nossa Wendel, como é que você faz pra imitar tão bem o Goku? Pois é, cara, as pessoas... Tem gente que fala assim que você imita o... É, elas encontram, enquanto a gente imita tal personagem, que é a sua voz, né? Aí você só fala, aí a pessoa, nossa, igualzinho Parabéns, hein? Você fez certinho É, mas no caso do Scooby, sou eu imitando o Drummond, que fazia a voz do Scooby-Doo antigamente Grande Orlando Drummond Ó, aqui na CCXP, a gente fez no palco um quiz também com todo mundo A gente conversou com as pessoas e eu queria saber do seu trabalho Porque assim, eu tava conversando agora com o Fernando E eu falei, cara, o que você pode falar aí do seu trabalho, de próximas coisas E você nunca, você fica frustrado? Você nunca pode falar do que você tá trabalhando que vem por aí? A gente nunca, mesmo ele sendo da Warner, eu não posso falar nada do que eu tô fazendo agora É muito frustrante, porque eu tô louco pra falar E eu sou esse tipo de pessoa que fica assim, me contorcendo Mas os contratos impedem a gente de falar Mas, enfim, tem muita coisa que eu fiz que a gente pode falar, né? Tipo, Hora de Aventura, que tem a Cake, que também tá no Multiversos Fiona, minha calda tá toda arrepiada É uma coisa meio Zacarias, né? Uh, uh, Didi Que é uma variante ali dentro do Multiversos É a variante do Jake E o Salsicha no Multiversos, além de ter o personagem que você faz a dublagem Tem também o narrador, não sei se você sabia Mas tem vários personagens que são narradores também Então, ao invés daquela voz que você já conhece, tem o Salsicha Faz um pedacinho, o Salsicha narrando uma luta? Salsicha narrando o jogo da Copa, né? Vai lá, Richardson! Olha o gol! Olha o gol! Gol do Richardson! O Pombo! Fala pra gente outros personagens que o pessoal sempre pede pra você fazer a voz Outros personagens que você faz mesmo na dublagem Eu faço o Limão Grab em Hora de Aventura Isso é inaceitável! E faço o Marcheoli também Que é a variante da Marceline Garotinha boa Sempre buscando briga comigo Sabe que eu sou o mal Enfim, tem muita coisa Eu faço muita coisa na Hora de Aventura Fernando, você tem ali uma familiaridade grande com o Salsicha O que que você é parecido com ele? Eu acho que é mais fácil de você perguntar o que é que eu não sou Ué, ué! Porque eu sou desastrado Eu sou comilão Mas antes eu comia muito e não ficava gordinho Agora, tá, né? Depois dos 30 o negócio começa a mudar Mas, enfim Eu me identifico demais com o pessoal Eu não sou medroso Eu diria que eu não sou medroso Mas o resto... Mas, ó, o Salsicha A gente até mostrou no vídeo Uma curiosidade do Salsicha Que ele é um dos personagens na história do desenho Que mais fez exercício Porque, cara, o que ele correu Em todas as centenas de episódios que teve Cara, ó São muitas calorias Então fica de dica aí pro pessoal, ó Correr que nem o Salsicha Pra ter um corpo que nem o dele Não é que eu me alimente mal É que eu faço muito exercício Eu sou o Fernando Mendonça E essa é a minha voz Um dia jogando multiversos Eu sou o Fernando Mendonça E essa é a minha voz Dois dias jogando multiversos Eu sou o Fernando Mendonça E essa é a minha voz Sete dias jogando multiversos Não é, Scooby? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play Clicando aqui E a gente deixou outras duas sugestões De vídeo pra você